E morreu neste domingo o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, José Paulo Sepúlveda Pertence. Ele tinha 85 anos e estava internado havia uma semana em Brasília. Pertence foi nomeado ministro do Supremo em 1989, pelo ex-presidente José Sarney. Ele se aposentou a pedido em agosto de 2007. Em nota, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, disse que Pertence foi um dos mais brilhantes juristas do país e grande defensor da democracia. O presidente Lula também divulgou mensagem em que destacou a atuação do ex-ministro de Defesa da Democracia e também do Estado de Direito. A causa da morte foi insuficiência respiratória. O velório será nesta segunda-feira no Salão Branco do STF, a partir das 10 horas da manhã.